Alguns meses atrás, fui convidado para almoçar na casa de uns amigos em um dia de domingo. Enquanto a dona da casa preparava a mesa, o pai gritou da sala chamando sua filha, avisando que o almoço já estava pronto. A menina de 4 anos de idade chegou rapidamente, porém em um estado deplorável. Do lado da casa tinha uma poça de lama suja que havia se acumulado por causa da chuva, e aproveitando que os pais estavam distraídos preparando a mesa, ela se jogou naquela água suja e contaminada e ali brincou durante vários minutos. Decepcionado com o estado da filha, a fala do pai foi Você não poderá participar do almoço conosco nesse estado de sujeira. Vamos tomar um banho para você poder almoçar. Aquela simples cena me fez refletir na minha vida espiritual. Pensei em quantas vezes eu também já havia me sentido sujo e contaminado após brincar no lama sal do pecado. E semelhante ao caso daquela menina, é o comportamento estava me excluindo da presença do meu pai celestial. Alguma vez você já se sentiu sujo por causa do pecado? Já sentiu nojo de você mesmo? Saiba que a Bíblia ao se referir ao pecado, usa o termo contaminação. Segundo a palavra de Deus, todo pecador é alguém que está contaminado e que necessita passar pela purificação. No Antigo Testamento, diversos rituais apresentavam o desejo divino de purificar o pecador. Por exemplo, no capítulo 19 do livro de Números, no verso 19 lemos Os rituais de purificação do Antigo Testamento simbolizavam a libertação das impurezas causadas pelas imundícias de pecado. E o interessante é que nem todos eles deixaram de existir. No Novo Testamento encontramos o ritual do batismo, no qual a pessoa é mergulhada na água, representando a purificação de seus pecados. Não sei se você já é batizado, mas se você ainda não passou por esta experiência, ela pode ser libertadora para você. Porém, se você já foi batizado, mas ainda continua se sujando com hábitos pecaminosos, saiba que o perdão de Deus não está restrito ao tanque batismal. Se você se aproximar dele, ele vai te purificar e vai te convidar para o grande banquete preparado nas mansões celestiais.